Olá pessoal das redes sociais, hoje quero parabenizar a TVNBR por atingir a marca de 100 mil seguidores no Twitter. A característica da internet de ser democrática e aberta torna fundamental a presença nas redes sociais devido a um conjunto de fatores, mas destaco dois mais importantes. O primeiro é melhorar o diálogo com a sociedade, acolher suas demandas. Nós que somos um governo de diálogo sabemos que ouvir o cidadão é a melhor forma de se aperfeiçoar as políticas públicas. O outro fator é garantir a transparência, prestação de contas para a sociedade, com informações oficiais, agenda de trabalho, interações, discussões com o conjunto da sociedade. Estou convencido de que assim como o Ministério da Saúde nas redes sociais, a TVNBR cumpre bem esses dois papéis, sobretudo de garantir a transparência e prestação de contas com jornalismo sério e profissional. Portanto, parabenizo novamente a TVNBR pela marca cansada. Desejo que cada vez mais pessoas sigam a TVNBR. Será a certeza de que todos estarão muito bem informados nas redes sociais. Um forte abraço a cada um de vocês.